Os céus são os olímpicos, a imagem do museu esclarece Gigante pela própria natureza, espelha o esporte pavido colosso E teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada Entre outras vilas, cobras, ó pátria amada Os filhos deste sol, os jovens, gentil, pátria amada, Brasil Demitado eternamente, em ter-se esplendido Ao chão do mar e ao longe do céu profundo Com puras obras e corão da América No mundo e na gol, só o louco manda Do que a terra, mais da vida Teus desonhos e dos campos têm mais flores Nossos bóspis têm mais vida Nossa vida em Deus tem mais amor Ó pátria amada, irmão da traga, salve sal As mãos de a cor e a terra, seja símbolo O mar e ao longe do céu profundo E digam ver de novo, faz essa fãmula Paz, dor, dor e glória, amor ao passado Mas temos a justiça, clama forte Verás que um filho, não só já luta Nem tem ninguém que te adora a própria morte Paz, dor, 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 dor Entre outras mil, este Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sombras Gentil, pátria amada Pração Ó pátria amada